É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Que é postfrida aafaela ผou do Branca, elas querem que os tragais policia porque venim E o que é isso? Seguindo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou loucão?! Estou mal! Aablec, pássaro de destruiu o pássaro anterior, no cedo torrent algumas pessoas. THISA. Coutinho Coutinho Eu sinto em mim e acabo Eu sinto em mim e acabo Eu sinto em mim e acabo Eu sinto ela A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Obrigado.